O nobre colega advogado aí na cidade de Aracati, que nos recebeu para o almoço, no almoço das sextas, em defesa da advocacia, doutor Tiago Alves. Doutor Tiago, temos visto a sua luta em defesa da advocacia. Queremos o senhor aqui em Fortaleza, dia 31, terça-feira, às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, para uma conversa com os deputados aqui, inclusive os deputados aí da sua região, da região do Aracati, em defesa da justiça, em defesa dos juizados especiais, para que não o Tribunal de Justiça, ele quer abrir e fechar com marcas sem passar aqui pela Assembleia, doutor Tiago. Nós não podemos permitir isso. O pior, doutor Tiago Alves, é que estão querendo acabar com os juizados criminais aqui nos bairros de Fortaleza. E eu tenho certeza que o senhor, como o grande advogado que é, humanista, professor, não concorda que se acabe com a justiça do Ceará, doutor Tiago. Muito obrigado.